Programa Animal Um programa realmente animal Olá, sou Fabiana Fonseca e este é o Programa Animal. No programa de hoje teremos um especial sobre corais vivos. Também vou com vocês até a Hóstia Antíqua, na Itália. Depois vamos até a Anvete com a doutora Ana Paula Bina acompanhar a castração de uma chihuahua chamada Tereza. E ainda teremos um especial sobre Estrela do Mar com a ajuda do Petro Pôssel no nosso quadro com acessibilidade. Fique conosco, o Programa Animal começa agora! Programa Animal Um programa realmente animal